Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom. Oi pessoas, bem-vindos ao canal. Hoje a Rose vai fazer um artesanato diferente, um vaso diferente. É, um vaso, estou usando nossos vidrinhos de batata frita, não é bem? Batata palha. Vou colocar cimento nesse pote. Isso é um pote de água sanitária. Aqui a gente colocou água. Água, cimento, argamassa e areia. Quanto? Bom, o quanto nós vamos colocando na proporção de dois por um sempre. Enquanto tu vai falando eu vou fazendo, não é bem? Certo, na proporção de dois por um. Tem um pouquinho de cola na massa e a gente vai... Ah, mas quanto, vamos supor, você usou uma concha para pegar o cimento e areia, quanto você usou? Nós vamos colocando até chegar à consistência que a gente quer. Exatamente, tem. Porque a gente acha que vai dar certo também. Isso. Vou colocar essa tampa de garrafa no fundo, para o fundo não ficar fino. Ok. Porque se eu apertar o vidro eu acho que vai ficar fino o fundo. Daí já fica também para servir de furo, não é bem? É isso aí. Então agora eu vou jogar isso aqui, aqui dentro. Deu, mãe? Deu? Claro, é capaz de passar para cima. Ah, já está quase acabando, olha só. Se passar para cima a gente... Olha, que bobo da... Vamos ver, vamos ver. Agora eu vou amarrar aqui o meu coisinho, porque eu não quero sujar meu vidro. Não dá não, porque você vai botar uma pedra em cima, não é amor? Hum, é verdade. Não dá não. Foi o que eu achei para encaixar aqui. Olha pai, nem vai dar. Nem vai sobrar. Ou vai? Centraliza ele, amor, ele está fora. Sim. Eu acho que está bem no centro, não é? É que tem o plástico, daí é meio dificilzinho de ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. O interessante. Seria se eu tivesse achado... Ai, tu tirou fora. Aqui, olha. Eu acho. Está certo disso? Eu acho. Bom, se soltar o vidro sobe, certo? É. Então... E daí como você falou que é demais? A solução. É demais, está caindo. Ó, está passando, está esbordando. Não foi mal, depois você limpa, né? Tá, então vamos apertar aqui. Então a solução para que não suba o vidro. Esperamos que esse... Que esse cara aí seja suficiente... Para mantê-lo ao fundo. Pode pegar mais peso. Então vou buscar mais peso. Gente... Vou passar uma tira aqui... Para não ficar... O plástico dentro do... Porque o... Do cimento. É. O plástico. É tudo a primeira vez que a gente está fazendo. Por isso que a gente tem dificuldade. E a gente tem que meter a cara e fazer, porque é bem legal. Passa o tempo da gente. Olha só. Né? Uhum. Ficou bem no meio, né? Creio que sim, né? Eu acho que sim. Vou cortar essa tira aqui para não ficar dentro do cimento. Eita. Bom... Como é o primeiro que a gente está fazendo, não pensamos, não lembramos. Mas a gente poderia colocar talvez um calço em cada lado, nos quatro lados, né? Para ficar mesmo a largura, né? Mas eu imagino que ele está... Ele está bem... Está na largura igual, sim. É que o plástico, ele ficou frouxo. Eu deveria primeiro ter amarrado o plástico. Que daí a gente ia saber certinho. Agora eu vou tirar o que está sobrando, né? Bem... Certo. Então, para a primeira vez, a gente até quase fizemos a quantidade certa de massa, né? E eu nem olhei o que foi aqui dentro do pote. Como assim? Até onde foi para depois empurrar o vidro. Ah, é verdade. Porque eu quero fazer mais. Se ficar bonitinho, eu vou fazer mais. Eu gosto. Essas coisinhas assim, né, bem? É. Esse cara aí, ele vai precisar de um tempo de secagem de uns três a quatro dias, eu imagino. Porque o tempo aqui está úmido. Nós estamos em inverno, né? E como a nossa mesa está em um lugar que também não é o lugar certo para ela, tem que bater para sair o ar, né? Para não ficar com o furo. Certo. Quanto tempo tu acha, amor? Estavas falando eu... Uns dois ou três dias. É? É. Para ele secar bem, né? Eu acho que já está bom, né? Vamos deixar para ver o que dá dele? Vamos. E é isso aí. Olha aí, engenhoca, ó. Um tijolo e uma pedra, porque o tijolo sozinho não aguentou o vidro por baixo. Oi, pessoas! Arroz é agarrado ali, ó. É. Meio pesado para tirar o danadinho, né? Vamos ver como é que ficou o nosso braço. Nossa, ele está bem... Agarrou bem o plástico. Agarrou o plástico, esse não é problema, né? Não. Mas eu quero dizer sim que ele está bem firme. Bem firme. Firme, parece ser um vaso forte. Que bom. Eu vou pegar uma faca para cortar isso aqui, ó. Pessoas, a Rose foi lá atender o telefone e vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu levar aí no sol, que vai ficar melhor. Opa, aqui já dá para ver, ó. Está vendo o fundo lá, ó? Olha aí, ó. O que aconteceu? A tampa subiu? Você lembra que a gente botou a tampinha de... Voltei, tá? De refrigerante ali? A Rose voltou. É, a tampa... Eu vou virar assim. Eu tinha colocado uma tampinha de refrigerante. Daí, assim, ó. A tampa sumiu. O vidro encostou no fundo. Que não deveria ter encostado. Eu coloquei a tampinha. Daí, ela deve estar grudada por aqui. Agora, como ficou sem fundo, ficou muito fino. Eu vou fazer uma camadinha para colocar lá dentro antes de tirar, né, Bem? Antes de tirar, exatamente. É, daí a gente vai... E depois a gente vai achar a tampa em algum lugar aqui, ó. É, a tampa deve estar... Provavelmente vai estar a amostra em volta do vaso, pelo lado de fora, né? Então, se você for fazer um desse, quiser fazer... Tem que colar. Cola a tampa lá embaixo. Passa uma fita, cola a tampa lá embaixo para ela não sair do lugar. Porque à medida que a gente colocou a massa, Ela estava bem aguada, né? A tampa sumiu, provavelmente, deve estar trancada aí nas bordas do vaso. Daí, o dito encostou no fundo e ficou sem fundo. É. Agora, vamos fazer o conserto. Aqui a gente fez uma massinha pouca. Com três de areia, duas de cimento. Uma de cimento e duas de ergamassa. Três de areia, uma de cimento e duas de ergamassa. É, para cobrir o fundo que caiu, não é bem? Isso. E vamos agora esperar seca. Depois a gente vai mostrar onde que está a tampa. Isso. Porque no primeiro momento, pode... Se você estiver fazendo, bate um desespero. Daí você vai dizer... Meu Deus, é um estraguito material e tal. Não, você faz isso aí, ó. É, conserta. Dá para consertar. Coloca uma massa ali. E isso vai consertar. Vamos colocar uma barriga. Vamos esperar alguns dias, né? Para que seque. E a gente depois continua o vídeo. Vamos desformar. É a hora da verdade agora. É, já comecei a cortar aqui, ó. Para ver se a faca funciona, né, Bem? É. Porque com o esqueleto não dá. Esse tem que ser cortado, porque ele tem as suas entranhas aqui, ó. Não sai. Daí não dá para puxar, simplesmente. Espero que tenha ficado bonitinho. Não queria machucar o pote. Ou o vazinho, né? Uhum. Tem que melhor descortar, assim. Será que já não sai? É, mas o pote também é forte. Acho que a gente usou um pote muito forte de alvejante, né? Isso. Então, o fundo que foi refeito, né? Sim. Olha as entranhas que ele deixa aqui bonitas, ó. Ali a gente machucou com a faca, né, Bem? Para cortar. Um pouquinho. E a tampa que eu tinha colocado embaixo, ela sumiu mesmo. Ela ficou no meio. É verdade, né, a tampinha. Pensei que a tampinha fosse aparecer por fora aqui, mas não apareceu não, ó. Mas ficou bonitinho. É. Ficou bem legal. Deu? Agora vamos pintar. Nome disto. Isto é, de novo? Impermeabilizante. Ou um selador, para que depois o cimento não absorva toda a tinta. E não passe água, quando molha. Exatamente. Agora espera secar, para depois a gente pintar, né, Bem? Isto. E aí, vamos lá. Um, um, um. Um, 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 um. A parte onde tem fita, a ideia é que fique no, no concreto mesmo. É. Porque a massa está bem lisinha, está bem bonita. Tem que cortar isso aqui, oh. Pegou muito para baixo. Tá. Passar um estilete ali. Vou virar aqui. Vou virar. Uns 10 centímetros, isso. Pronto a mão, precisa secar um pouco para passar a outra mão. Passar de braço também né, um pouco pesado. Passa um pouco. Muito perto amor. Se eu passar longe não vai pintar? Pinta. Pinta a mão. Ó, que bonitinho. Viu? Tomara não correr. Vou botar no sol. Vamos ver? Hora da verdade. Oh, não acredito. Passou para debaixo. Tem que raspar. Eu acho que esse spray já está vencido. Se é que venci, não sei. Olha, mas ficou bonitinho né. Ficou legal né. Ficou legal né. Uhum. Quer dar uma lixadinha né. É. Deixa secar aí. Então. Olha pessoal, como ficou bonitinho. Diferente né. No mínimo diferente ó. Legal. A Rôdia já colocou uma planta em cima aí ó. Beleza. Minha plantinha está meio velhinha já né. Bem. Mas está bonitinha ainda. É. Então é bonito né. Beleza. Um abraço a todos. Queiram bem que não custa nada. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Beijo.